Mas que estão, porque eu acredito que estão e todo mundo, eu recomendo acreditar que as pessoas que não estão, estão porque dá um conforto e dá uma luz então esse filme que passou foi bom Todos os anos da sua vida você passa pelo dia da sua morte sem saber Todos os tempos de seus acentos saem na tua boca, na tua sofrida Ele na voz que começou O sangue da voz se pareceu O sangue da voz se pareceu O sangue da voz se pareceu Eu tô cheia de restante Eu tô cheia de restante Amém. 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 Amém.